Tava muito difícil vender seguro de carro, de moto, tava muito sofrido. Eu sou cristão, sou evangélico, sempre pedi a Deus uma resposta, assim, pra haver uma mudança na minha vida. E naquele dia eu fui numa ótica, no 100 réis, cheguei lá, no cara lá, a loja dele era grande, cheguei até ele e disse, ó, seguinte, eu vendo seguro veicular, posso lhe explicar, posso lhe mostrar a informação? E ele, não, 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 não quero saber não, tava com outro cara lá, um representante eu acho, ele, não, não quero, não quero ouvir nada não, tá, tá ok, já tem seguro. Aí eu, beleza, aí eu fui até a porta, tava aí um amigo meu, a loja deveria ser mais ou menos uns 30 metros, assim, de profundidade. Aí eu andei uns 30 metros, cheguei na porta, né, e o Espírito Santo dentro de mim falou, ó, volta lá e mostra de novo o seu projeto.